E aí beleza, salve salve família palestrina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui, então não perde mais tempo meu camarada, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. Eu já começo esse vídeo te contando que livre no mercado, Marcinho volta à tona no Palmeiras, é isso mesmo, o lateral deixou o Botafogo, está avaliado em 17 milhões. Após a saída do Botafogo, o atleta agora está livre no mercado de transferências, anteriormente ele já teve o seu nome especulado no Palmeiras, mesmo concentrado nas disputas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras já traça o planejamento para a próxima temporada. Internamente, possíveis reforços são monitorados de perto, mas só devem avançar após o aval do técnico Abel Ferreira, que tem total autonomia na academia de futebol. O futebol brasileiro, mesmo com dificuldades, ainda é visto com carinho. O mercado nacional fica um pouco de lado por conta das altas cifras, e o verdão, assim como em 2020, buscará somente jogadores pontuais. Nesse ano, a diretoria ainda tentou buscar um lateral direito, mas não obteve sucesso. Muitos atletas chegaram a ser especulados, mas nenhum acordo foi levado adiante. Um colocado em tratativas foi Marcinho, do Botafogo, o atleta que ficou a maior parte da temporada longe dos gramados por conta de uma lesão, agora está livre no mercado e reacende novamente novas especulações. Na atual temporada, Marcinho soma apenas quatro participações em campo e nenhum gol marcado. Em 2019, ele teve boas atuações e consequências, totalizando 42 jogos e com um tento marcado com a camisa dos cariocas. Segundo o portal TransferMarket, o seu atual valor de mercado é de 2,8 milhões de euros, ou seja, cerca de 17,8 milhões de reais. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, vocês acham que vale a pena a contratação de Marcinho ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, palestrinos, já mudando de assunto, peça fundamental do elenco, Palmeiras arma estratégia ousada para ter Gabriel Verão contra o River Plate. É isso mesmo, atacante teve constatada uma lesão muscular na coxa direita, em exame realizado na última segunda-feira. O atacante Gabriel Verão virou uma baixa para o Palmeiras, após sentir uma lesão muscular no jogo contra o Massa Bruta, aos 16 minutos do segundo tempo. Felizmente, para o atleta, para a comissão técnica e para a torcida do palestra, o atacante que passou por exames nesta última segunda-feira, não teve uma lesão tão grave detectada, e pode retornar ao elenco no duelo contra o River Plate da Argentina, na próxima terça-feira. Mas para isso, Gabriel Verão e o departamento médico do maior campeão do Brasil, traçarão uma estratégia para que o grupo possa ir completo para Buenos Aires. Ou seja, a ideia é fazer o mesmo planejamento que os médicos alviverdes fizeram com Felipe Melo, antes da decisão do Campeonato Paulista. Na ocasião, o camisa 30 foi acompanhado integralmente por toda a comissão técnica, e assim será feito com o jovem garoto. Além disso, o pupilo de Abel Ferreira deverá fazer fisioterapia até três períodos após a partida. O técnico português chegou a comentar em sua última entrevista coletiva que as lesões e o surto de Covid têm afetado o elenco do Palmeiras durante a temporada. Ainda sem Gabriel Verão, o Palmeiras volta a campo para o segundo jogo da Copa do Brasil contra o do América Mineiro, nesta quarta-feira, dia 30, às 21h30, no estádio do Independência. Para avançar para a final da competição, o Verdão precisa vencer o confronto. Em caso de um novo empate, o finalista será conhecido nos pênaltis. Uma provável escalação do Palmeiras para esse jogo decisivo pode ser a seguinte. Goleiro Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Luan e Gustavo Gomes na zaga, e Matias Vinha na lateral esquerda, Danilo e Gabriel Menino de volantes, e Rafael Veiga no meio de campo, Gustavo, Scarpa, Rony e Luiz Adriano no ataque. Também a chance de Patrick de Paula voltar ao time e fazer dupla de volante com Danilo, e Gabriel Menino ir para a lateral direita. E Marcos Rocha automaticamente ficar no banco de reservas. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, qual seria a melhor escalação para o Verdão? Deixe aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom palestrinos já mudando de assunto, Lucas Prato surpreende e anuncia a saída do River Plate. É isso mesmo, o Palmeiras só acompanha. O atacante Lucas Prato anunciou a sua saída do River Plate nesta última segunda-feira. O fato inesperado surpreendeu todo mundo dentro do clube argentino. Lucas Prato vai jogar no Fienord da Holanda por seis meses, e deixa o clube há uma semana de enfrentar o Palmeiras pelas semifinais da Copa Libertadores. Sem o jogador, o técnico Marcelo Galhardo tem apenas jogadores crias do clube, que ainda são considerados apostas. Bore que é titular absoluto, se machucou e está fora da partida diante do Verdão. Além de um grande atacante, o River perde muito em liderança. Galhardo já repetiu com frequência a importância de Lucas Prato no elenco, no comando dos jovens, nos vestiários. Os argentinos tentam minimizar o impacto da notícia sobre a saída de Lucas Prato, mas é evidente que o fato caiu como uma bomba, e gerou uma enorme insatisfação nos torcedores. Palmeiras e River se enfrentam no dia 5 de janeiro na Argentina, e decidem a vaga para a grande final, no dia 12 de janeiro, no estádio do Allianz Parque. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, vocês acham que o Palmeiras vence a primeira partida contra o River na Argentina? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, palestrinos, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, e essas foram as últimas notícias do palestra desta terça-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se, e também já acione o sino das notificações, para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil, beleza? E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alvo e Verde em primeira mão. Valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço, e eu espero vocês aqui amanhã, no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho